Música Fala rapaziada beleza? Ou fique sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso quarto episódio de uma série de Pixelmon 5 5.0, oi Luiz Por que oi Luiz? Por que oi Luiz? Oi, tudo bem? Tudo bem, e com você? Hum, não sei, pergunta pra Dilma Oi Dilma, tudo bem com você? E bom galera, vocês pediram mano, vocês estão pedindo vídeos de 20 Luiz, eles querem vídeos de 20 minutos, você acredita nisso? Você é maluco, 20 minutos? Não, eu vou fazer um negócio aí com eles, Luiz Se esse vídeo aqui, mano, tiver muito like, o próximo episódio a gente faz de meia hora, tá Luiz? Muito like quanto? Não sei quanto você quer Luiz? Eu quero 7 mil likes Hoje né, hoje? Hoje Hoje, então galerinha, se você quiser amanhã, o Luiz vai fazer, eu faço ele fazer um vídeo de meia hora no canal dele, tá Luiz? Não, tá Tá bom, tá bom? Então é isso aí, bom, eu upei bastante Então eu vou fazer assim, 7 no teu e 10 no meu Tá bom, tá bom então, prometido aí galerinha Meia hora, vocês vão ter uma hora de vídeo de amanhã, meu Deus do céu Isso que é dia de ano hein galerinha, então vamos lá Luiz, olha o meu Frogadire, que level que ele tá, ele tá quase evoluindo pro Green Ninja Por quê? Olha aqui, porque eu treinei ele Ah mano, tem o bichinho aqui me matando, peraí, deixa eu fugir, deixa eu fugir, vou matar ele Ah, fugir Ok Luiz, falta um level pra ele evoluir Mas esse daqui ele não vai ser o perfeito, eu quero o Green Ninja perfeito Ah, vai procurar boas aparências mesmo, procura boas É, boa, procura, porque ele não vai ser forte E Luiz, deixa eu pokebolinha aqui, deixa eu Oh, que bonitinho Eu sou um amor Comber suas pokebolas, tá, todas Não, todas não, deixa umas duas aí pra mim Não Amor Tá, eu quero, eu não sei qual é a melhor nature pra ele, velho, pro... Pro, pro Green Ninja, então eu vou pegar É de sapo Ai, meu Deus do céu O quê? Luiz e suas piadas O que foi? Ele é um sapo? Ah, ele é um sapo, mas eu preciso saber a nature dele Ele é o sapo cururu Por que o sapo cururu, mano? É o sapo cururu Lá na beira do rio Miriço, um cara desse na minha vida, mas beleza, né Luiz Felipe? Ô Luiz Felipe, quem é esse? Você Você é Luiz1227 Não, você é Luiz Felipe Olha aqui quem eu achei, olha aqui quem eu achei Quem, quem? Ah, tô lá mó longe, tô procurando... Aqui atrás, aqui, ó Quem, quem? Quem, quem, quem? Ah, mano, parece você, mano Ah, mano, não me chama de Bellsprout, gente Mano, tem um amigo meu, sabe que os caras chamam ele de Bellsprout? Por quê? Porque, mano, ele é um vegetal, sério, ele só abre a boca e fala merda, mano Sério Eu na vida, eu na vida Eu sempre na vida Eu preciso achar algum pokémon forte, Luiz Ah, me pega Você não é forte Ah, mano, eu sou... Você não é forte E eu quero sua coisa depois Pra te colocar naquele spawner lá O seu de foguinho Sério? É, eu quero pegar um dele também Eu quero pegar os três evoluções dessa região Ô, por que o cara tá correndo ali, tá dando pinote? Ah, não sei, ele tá com os flagrantes, mano Ele tá com os flagrantes? Tá, mano Ele é um policial, feio Ele roubou os pokémon tudo, feio É mesmo? É, mano Nossa, eu não acho... Ai, eu levo 40 Será que eu aguento ele? Vamos ver Mano, eu tô gapizinho Vamos ver se ele não me deu dano Beleza, ele usou o safe guard Só esse ataque novo que eu peguei Ah, não é tão bom E, velho, eu gostei desse pokémon, Luiz Porque, mano, ele tem ataque de tudo, mano Ele tem ataque fantasma Ele tem ataque de rocha Ele tem ataque de tudo De água A rocha? A rocha A rocha Ah, eu não upei, sério isso? Ele já foi melhor Sério isso, mas tem um pokémon level 40 Eu não upei Ó, tem um Fearow ali na esquerda Tem que level que ele é? Não sei, não vi Ah, mano Mas tem Ah, Luiz Felipe Que foi? Eu quero um pokémon level alto Pra mim, o Pais logo Ó, tem um Ah, não sei Não sabe? Ah, tô olhando aqui, ó Cadê tu? É, eu tô aqui na frente Ah, mano Fica aí Não vai Pera Aqui, tem uns Pikachu Vamos ver que level que eles são Você não vai matar os Pikachu Nossa, ele me desafiou Vou ter que te matar também Valeu Ele desafiou? Desafiou, mano Quer desafiar? Não tô entendendo Beleza Caraca, eu não upei ainda, mano Meu Deus Tô ficando irritado Tomara que você me morra Por quê? Tô brincando Tô vendo tu pular em cima das árvores Mano, olha esse ursão, mano Vamos ver Nossa, ele me arrebentou Não, mano A gente vai ter que voltar lá na coisa Ah, mano Será que não tem nada por aqui? Eu acho que não Deixa eu dar uma olhada Ó o porquinho como ele vai Ó o porquinho como ele vai Ó o porquinho como é que ele vai Ó o porquinho como é que ele vai Ah, ele matou no hit Aí a orçaringa a gente já foi melhor, viu? Tá, eu tenho que achar a nossa vila Pokémon agora, Luiz É pra voltar É só pra ir pra ele É só pra ir onde tá indo Só vai reto Ah, mano Por que ele matou o meu porcado? Ah, porque ele é ruim o teu bicho Não é não É assim? Não é não Ele é quase pior que você Mas você é péssimo Eu sou bom Não, você é péssimo Sai, Luiz Ah, mano Falou Você me deixou jogado na festinha Não deixei não Isso aí quem faz é o arroz com feijão Muito ruim Péssimo Ó, tem um raio chu aqui, mano Tem? Captura ele Aqui Captura ele Ah, tá, ele é level 43 Como é que eu vou capturar ele? Tá com uma pokebola Tá aqui Tá aqui Ele entrou Mano Mano, eu jurava que ele tinha entrado, tá? Ele demorou um pouquinho? Demorou Vixi, quase, hein? Quando demora Nossa, morri de fome Meu Deus do céu Tá Meu fianfãozinho até fez Deu fez bico Por quê? Tô brincando Tá, tô voltando pra vila Tá, tchau, obrigado Eu tô atrás de ti Não tá não? Bom, já reelei aqui, galerinha A gente já voltou pra nossa vila Luiz, eu preciso achar algum pokémon altinho, Luiz Pra gente batalhar Por que não pode ser baixo? Porque tem que ser alto pra ganhar XP Ah, mano Ó, lá na frente tem planície aí pra onde tu tá indo Lá é provável que tem algum pokémon forte Vamos lá, então Vamos lá Ai Mano, meu teclado tá muito bugado, velho Você não serve pra ser Tarzan Poxa, eu sou o melhor Tarzan, mano Eu fui Tarzan pai do Izinho, mano Você me perdeu, mano Mano, você não falou do Izinho agora Lógico que eu falei do Izinho Do Izinho, é sinistro, mano Quem gosta do Izinho, mano? Eu amo o Izinho, mano O Izinho é sinistro O Izinho é muito É que vocês nunca viram ele na vida real, galera Nossa Senhora O Izinho na vida real é sinistríssimo, mano Ele tinha que fazer o Izinho na vida real um vídeo Não, ele vai morrer Aqui é um gol bate Aqui é um gol bate Aqui é um gol bate Que leva, que leva, que leva Não sei, ela deve ser alta, é gol bate Deixa eu ver Vamos ver, vamos ver 35 Ai, eu aguento isso aí, hein, fio Vamos ver Beleza Water pose Beleza, não tirou nada Vou testar esse round nele Olha, é melhorzinho, hein Olha, ele regenera uma vida Que filha da mãe Né? Eu dei um leak nele Mas não gostei de você estar aqui, não O leak Não mandou uma dessas horas da manhã, mano Ah, mano Ele vai render a vida agora, ó Não vai não Matei ele Não upou, mano Tá me tirando, né? Aqui, ó Tem um anão Level 6 Ah, mano Ele quis lutar comigo, mano Beitado pelo Pelo lego assim Ele tá achando que ele ia usar aquela baladinha Até evolui meu pokémonzinho Evoluiu Evoluiu Evolui Tá, tem um hypno ali Será que eu aguento aquele hypno, mano? Vamos ver que leva o que ele é Não Vamos ver 32 Vamos ver Vamos ver Tu ganha a vida vermelha também, né? Mas tudo bem Hypno Beleza Vai Round de novo Tá difícil aí? Tá difícil aí? Tá cegadão, mano Ah, ele usou headbutt, mano Cabeça Boga Matou Mano Ô, o frogadire Você precisa de quanto de XP, filho? Pra upar Vamos ver Status Não, aqui Falta 3 mil de XP só Tá quase upando Ô, o arbok aqui, ó Não, mas vou ter que relar, mano Ele tá com 20 Ali já tem Tem o Eu tô colando ali, mano Você não tá colando ali Tô, mano Pior que eu tô, mano Meu Sei, mano Depois, Luiz, eu vou pegar vários 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 Froakies, mano Pra pegar o perfeito Pra nós dois Sério? É, mano Vou pegar vários Tô evoluindo esse só pra Porque ele é meu primeiro Pokémon mesmo Mas eu queria mesmo Um perfeitão, né? Ô Eu não sei qual é o perfeito, galera Será que é o Que aumenta a velocidade dele? Não sei Olha aqui Quem tá aqui Um Zigzagum Zigzagum, não A evolução dele Como é o nome dele? 51 aqui, ó Eu não lembro o nome dele, mano Mas ele é forte Essa coisa aí Meu Deus Você não aguenta com ele, não? Não sei Ah, mas ele me deixou dormindo Sério, isso? Essas horas da manhã, mano Da noite Essas horas da manhã, mano Vai, 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 vai Você vai perder Deixa eu Poison, velho Sério, isso? Não vou Vai, Waterpulse Beleza 36 Agora Ai, meu Deus O seu cresce Essas crianças crescem tão rápido Luiz Vai ficar bonitão? Ele vai, mano Pior que ele vai, mano Vai, 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 filho Nossa Vai, filho Vai Foi Cadê? Eu quero ver Ai, que coisa linda Eu quero ver Cadê? Joga aqui Ele aprendeu o Water Shuriken, velho Eu vou colocar o Water Shuriken Só porque no desenho ele usa muito o Water Shuriken Mas ele é um ataque ruim Porque o power dele é de 15 Mas eu vou testar depois Qualquer coisa depois eu vou no Movie Real Ener Mas olha isso Mano Que bonitinho Ele é muito o Ziki da baladinha, mano Olha ele Olha que sinistro que ele é Nossa Ele abre a boquinha? Ele abre a boquinha? Não, mano Ele tá sinistro agora, mano Ele tá calmão Olha lá Pegou a Shuriken lá Ih Ih, olha lá Mano, ele é muito sinistro, mano Sabe quem ele me lembra muito, mano? Quem? O Sceptile Ah, é dos Pokémon muito Rápidos, né? Aham O Sceptile, mano É muito parecido Ele já batalhou com o Sceptile no desenho Sério? Sim Você é maluco Ah, mas ele é mais sinistro que o Sceptile Mas bom, galerinha Esse daí foi o vídeo E evoluímos o nosso Fugadire para Greninja E no próximo episódio A gente vai pegar vários, vários e vários E achar a nature perfeita dele Pra fazer um Greninja perfeito Mas você vai ficar na minha equipe, viu? Porque você é o meu primeiro Pokémon E eu tenho dó de você Mano, tem um gatinho aqui Muito bonitinho Ah, mano Você não pega Pokémon Porque ele é bonitinho Lógico que eu pego Ah, mano Eu disse isso de você, Luiz Mas bom, galerinha É aquela Aquela Aposta, não Aquela Como que fala? Combinado que a gente fez, galera No meu vídeo do Luiz Beleza? Então fiquem ligados aí E Combinado de De Lanche e refri? É Ah, tô precisando Tô com fome Eu também Então vamos almoçar Então é isso aí, galerinha Se você gostou, já sabe Deixe aquele like favorito Me segue no Twitter No Instagram No Snapchat E o canal do Luiz também Tá aí na descrição Beleza? Então é isso aí Dá um tchau, Greninja Tchau Não, falei pro Greninja Não, pra você Tchau Tchau, Luiz Tchau